Música Shalom a todos, estamos em Parashat Korach Nossa Parashat está falando sobre a grande briga, discussão, se chama Makhlokit entre Korach e o grupo dele contra Moshe Rabenu então, verdade se a gente pode entender que tinha aqui briga, quem vai ser o líder pode entender várias coisas mas aparentemente tem uma coisa muito mais profunda muito mais profunda que a gente pode ver do castigo que Korach e todo o grupo dele foi engolido pela terra que tem aqui uma coisa ainda mais profunda então para entender tudo isso, vamos ver os versículos que no início Moshe Rabenu queria muito se aproximar tentar parar a briga, ouvir eles mas de um momento a gente está vendo que vem Moshe Rabenu e fala assim frente de todo mundo olha, vocês o grupo de Korach, se vocês vão morrer naturalmente Hashem não me mandou Hashem não me mandou quer dizer que eu não sou o líder do Am Yisrael verdade de Jesus, eu peguei uma liderança que não me pertence mas se se vai acontecer que Hashem vai fazer que a terra vai se abrir vocês vão morrer na hora isso mostra que Hashem me mandou então vamos entender porque isso mostra o fato de eles morreram na hora porque a terra vai se abrir vai se abrir porque tem isso uma prova que Moshe Rabenu ele é Moshe Emet tudo é verdade o que ele está falando então tem a primeira explicação do Ben Ischai o Ben Ischai fala assim e a gente vai um pouco explicar um pouco mais Ben Ischai fala que se Korach vai morrer de uma maneira naturalmente vai ser doente antes pessoas vão visitar ele então ele vai conseguir unir o povo de Israel então isso que Moshe Rabenu não queria que ele vai unir o povo de Israel com o grupo dele por quê? por que Moshe Rabenu não queria que Korach vai unir o povo de Israel? porque talvez vai ter mais força contra ele qual é o ponto aqui? então nos sábios explicam a força da Ardut a força quando uma pessoa tem um grupo que está muito unido é uma força muito boa a gente sabe que o Amistad precisa ser unido para receber a Torá se o Amistad quando estavam unidos eles foram lá para o Egito tudo isso é certo mas a gente precisa entender qual é o objetivo da união conta uma vez que tinha dentro de um condomínio o condomínio normalmente não tinha reuniões não tinha nada um dos moradores ele decidiu de unir todo o grupo todos os moradores ele fez assim como se fosse um jantar para todo mundo chamou todo mundo convidou todo mundo ficou assim uau incrível está convidando a gente interessante o que ele quer aí ele começou a falar falou para ele olha eu quero te falar uma coisa para todo mundo para o grupo ele falou eu quero que esse grupo vai ser unidos vamos ficar unidos todos vão ter uma voz só e muito importante ter uma união assim falou sobre a importância da união aí tinha uma pessoa que se levantou e falou desculpa eu sou muito a favor da união só eu quero entender toda essa união é contra quem a gente com isso a gente vai brigar com quem então isso é o ponto a gente precisa entender para que precisa de união união é palavra que as pessoas gostam as palavras que é bonito vão ficar unidos a gente precisa precisa entender qual é atrás das coisas se é unidos para receber a Torá para ficar um povo só cada um ajuda o outro sim mas tem vezes que pessoas estão unindo um grupo para quê? para ficar contra isso que vem aqui Moshe Rabbeinu fala se eles vão morrer naturalmente vão ficar doentes todo mundo vai se unir isso que vai ser o contrário eles vão se unir para ir lá ir contra a Torá de Hashem por isso que Moshe Rabbeinu queria ele achava que isso é a coisa certa que eles vão morrer na hora isso é a primeira explicação a segunda explicação fala o Rahai Macadosh ainda mais fácil que se eles vão morrer normalmente toda essa geração ia morrer porque essa geração do deserto depois do pecado dos espiões todo mundo morreu durante esses 40 anos se eles vão morrer normalmente então não mostra que quanto a Moshe Rabbeinu tem razão quanto a Torá é verdadeira quanto é grave de ficar contra Moshe e contra Hashem então não ia mostrar nada por isso precisava ser assim que vai abrir a terra eles vão morrer na hora porque tem escrito que Raga Hashem fala eu vou terminar com eles em um momento então para as pessoas não achar que eles morreram por causa do pecado dos Espíritos outra explicação fala a gente sabe o Midrash conta que Korach ele gostava de perguntar perguntas assim Moshe perguntas ele falava assim Moshe o que você acha uma casa cheia de cifretorá precisa de me desusar ou não o Shobinu falava claro que sim falou mas não faz sentido isso o que está escrito no pergaminho já tem dentro da casa várias vezes ou ele perguntava a gente sabe que precisa colocar um fio azul então ele me perguntava se tem uma roupa que é só azul precisa colocar também um fio azul então assim ele falava isso é para quê para enfraquecer para fazer que todo mundo não vai acreditar que Moshe Rabbeinu não somente que recebeu a Torá escrita recebeu a Torá isso ia enfraquecer todo mundo duvidando que talvez Moshe Rabbeinu não está entendendo as palavras de Hashem isso por isso que é tão perigoso e através disso que Moshe Rabbeinu falou que vai abrir a terra queria fortalecer a imuná que tudo que Moshe Rabbeinu está trazendo a Torá escrita a Torá oral é verdadeiro como ele falava isso a gente sabe que Hashem falou para Moshe Rabbeinu se afastar da tenda de Korach e não falou que vai abrir a terra e Moshe Rabbeinu passou exatamente essas palavras para o povo de Israel para se afastar mas de onde Moshe Rabbeinu tirou que a terra vai se abrir talvez vai sair um fogo e vai queimar todo mundo de onde tirou Moshe Rabbeinu que a terra vai se abrir isso uma pessoa eu sou eu sou o Shaliyah Hashem me colocou para transmitir a Torá para vocês isso é um ponto muito importante que através disso Moshe Rabbeinu queria mostrar que não somente que recebeu a Torá escrita também na Torá oral isso que a gente precisa entender muitas vezes o Rabbeinu dá para a gente conselho a gente não entende mas a gente não está no mesmo lugar do Rabbeinu a gente é pessoas que dependem dos interesses deles a gente dependendo de várias coisas a gente não está na mesma posição do Rabbeinu mas a gente precisa entender como que a gente aprende nossa nossa Parashah Moshe é verdadeiro a Torá é verdadeira por isso é importante para nós cumprir as palavras nossos sábios mesmo que tem vezes que não parece isso tudo extremo tudo isso mas isso que a gente precisa se fortalecer que tudo é a verdade pura é a verdade divina de Hashem é assim que a gente vai fortalecer sempre ficar no caminho certo Shabbat Shalom Tchau